Oi gente linda, tudo bem por aí? Essa trança eu vou ensinar pra vocês hoje Ela tem uma espinha de peixe, é aquela trança falsa, mas com uma espinha de peixe intercalada Tenho certeza que vocês vão gostar Não se esqueça de deixar o meu like e comente aqui embaixo qual o seu nome e a sua cidade Pra nos próximos vídeos você ganhar um beijo aqui do canal E não sai daí não, eu volto já já Bom gente, pra começar nós vamos pegar aqui uma faixa de cabelo do alto da sobrancelha Até aqui atrás prendi num elástico de silicone Aqui em cima eu soltei um pouco as mechas pra dar mais volume E pra acertar essa conchinha aqui nas laterais Pra não ficar um lado mais esticado e o outro mais abaulado Com cuidado eu vou reservar essa parte lá em cima E aqui embaixo também vou pegar outra mecha de cabelo Dessa vez eu puxo do final da sobrancelha até aqui atrás Vou pentear as duas partes, os dois lados E prender também num elástico Na mesma linha que o elástico de cima Essa parte de cima você vai repartir em duas Vai reservar uma lá Aqui este elástico você pode cobrir com o próprio cabelo Ou pode colocar um adorno que você gostar Em cada metade eu vou fazer uma trança espinha de peixe A trança espinha de peixe tem aqui no canal Eu vou deixar num card aqui em cima Pra depois que você ver esse vídeo você vai lá Então eu estou fazendo aqui Já comecei a trança espinha de peixe Essa trança, quanto mais fininha as mechinhas que você passa Mais bonito fica Eu vou fazer até o final desse cabelo Com o outro lado nós vamos fazer exatamente a mesma trança Igualzinho Outra espinha de peixe Eu terminei as duas trancinhas Agora eu vou passar Juntar as duas Passar um elástico E no meio das duas eu vou trazer a parte de baixo Trouxe a parte de baixo Vou abrir aqui essas duas Essa parte aqui de cima Eu também vou passar um elástico de silicone Vou abrir bem no meinho Fiz uma abertura E trago a parte de baixo com a trança por dentro dela Esta daqui eu abro bastante E de novo eu vou passar um elástico nas trancinhas E o beijo de hoje vai para uma seguidora super antiga O nome dela é Nani Freitas Ela é de Ferraz de Vasconcelos Aqui na Grande São Paulo Nani, um super beijo para você Eu amei te conhecer pessoalmente E você também pode ganhar um beijo aqui do canal Deixe lá nos comentários O seu nome e a sua cidade Vamos voltar para o vídeo? Uni as duas trancinhas Passei o elástico justo Abri assim ó As duas aqui até aqui no meio E trago a parte de baixo Por dentro da trancinha De trás para frente Mais uma vez Eu passo um elástico de silicone Abro aqui no meio E trago de lá para cá As trancinhas De novo Vamos abrir as asas da borboletinha De novo eu pego as duas trancinhas Passei o elástico Abri no meio E trago a de trás para frente Uma última vez Eu vou pegar a mechinha lisa Passar o elástico de silicone Tudo igual Abrir e trazer a trancinha Lá de trás para frente Para não ficar só essa pontinha Eu vou tirar o elástico das trancinhas Vou desfazer esse último pedacinho aqui E prendo tudo junto Nesse elástico aqui em cima Eu vou colocar um adorno Você coloca o que você quiser Põe florzinha O que você quiser E vou colocar no de baixo Aqui também No último Assim fica a nossa trança Linda, maravilhosa Não se esqueça de deixar o like E comentar Qual o seu nome E a sua cidade Um super beijo E até a próxima